Oi amor, quanto tempo! Eu tava preso. Eu sei, fui levar marmita pra você na cadeia. Oh, obrigada. Não, olha... Quanto tempo! Quanto tempo, gente. Nossa, eu tava preso, fui preso por causa daquele vídeo lá. Né amor? Fedor. Gente, olha só, acabei de sair da cadeia, agora eu tô assim, livre e leve pra viver aqui de novo. Ela levava marmita pra mim na cadeia, cara. Vocês acreditam nisso? Cara, eu tava lendo os comentários aqui daquele vídeo, o vídeo mais polêmico do meu canal. Chama Existe Idade para o Amor. Teve 2 milhões e 300 mil visualizações. É um vídeo onde a gente contou resumidamente um pouco da nossa história, de como a gente se conheceu e tal. E tiveram muitas pessoas hateando esse vídeo, xingando a gente, me xingando, xingando ela. E então a gente decidiu, né, já que eu fui solto, eu tava preso, eu tava gravando na cadeia... Foram anos difíceis, sabe? Foram anos difíceis, né amor? Eu tava gravando na cadeia, me deixaram num quarto lá, numa cela, igual dizem aqui, né? Idade é só um número e a cela é só uma cela, né? Então eu tava lá, galera. Agora eu tô saindo, eu vou responder essas perguntas aqui, né amor? Você nem viu, né? Nem chegou a ver, lá não tem internet na cadeia. Então nós vamos ler os comentários aqui das pessoas inteligentes aqui. Tem comentários até hoje, é por isso que eu vou responder. Tem quantos comentários? Mais de 20 mil? Tem 23 mil comentários. É uma história assim, que a gente... Eu ia demorar pra ler o tanto tempo que você ficou na cadeia. Eu ia demorar pra ler tudo isso. Quanto tempo foi? Foi... Dois, três anos. Foi desde 2018 que eu tô na cadeia. Dois anos. 19, 20, faz dois anos que eu tô na cadeia, graças a esse vídeo aqui, cara. Tem tempo de ficar no dedo, vocês pensam? A cadeia fez defeito na cabeça dele. É verdade, gente, eu deixei até de aprender matemática lá. Vamos ver aqui. Tinha medo de entrar sozinho no ônibus, mas não tinha medo de entrar no carro com um cara de 20 anos. Como você é hipócrita, hein? Por que você tinha medo de entrar sozinho no ônibus, mas não tinha medo de entrar no carro com um cara de 20 anos? Por quê? Me responda, moça. Pra tomar no... Sei lá, gente. É, por quê? Eu conversava com ele. Tipo assim, não é que eu tinha medo de entrar no ônibus, é porque eu não gostava. Tipo, vou pegar o ônibus pra outra cidade. No ônibus tinha pessoas estranhas, né? Eu não era estranha. Em outra cidade, se eu conversava com você e tal, eu ia ali perto da minha casa, agora eu ia pegar o ônibus pra ir em outra cidade, é diferente. Gente, eu não tô falando que foi certo eu ter entrado no carro com o amigo dele. Quem falando que tá certo? É, não tá certo, mas... Mas ainda bem que eu entrei, porque eu tô aqui agora mesmo. Porque a gente tá seis anos juntos, viu? E ela se disponibilizou até levar marmita pra mim na cadeia. Foi. Tava sem sal, mas tava bom. Tá de boa. As meninas da minha cidade engravida com 12. É, é verdade, gente. Gente, vou aproveitar. Por que que ninguém vai ir preso? Eu tô aqui pra falar pra vocês que... Eu estou grata. Galera, tá na hora de ser preso de novo. Comentem. Auxílio e reclusão, cara. É b****, gente. É mentira. A idade é só um número. A cadeia é só um lugar. É verdade. E a tua opinião não importa. É verdade, cara. Foi da hora na cadeia. Fiz dinheiro pra caralho lá dentro. Foi muito massa. Pra criar o nosso filho. Pra criar o nosso filho. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho que voltar pra lá. Porque o auxílio e reclusão é mais do que o salário mínimo, né, mano? Você só foi solto por causa do... Coronga. É, só por causa do coronga. Foi solto por causa... É. Agora tô soltando todos os presos, né? Ah, mano. A idade é só um número. O 90 também é só um número. E o teu comentário é só um comentário. O teu comentário é só um comentário, cara. Sei lá, o jeito que ele é pedo é diferente. Diferente mesmo. Todos os pedófilos. Podia ser igual a ele. É só você dar uma pesquisadinha no Google. É, deve ter... Deve ser criança de 5 anos que não sabe fazer uma pesquisa. Então, não sabe nem o que que significa essa palavra aqui. Então, é realmente, é diferente. Cara, realmente tá certo. Essa menina tem vento na cabeça. Só pode. Você tem vento na cabeça, amor? A Dilma que estocou aí? Deus me livre. Mas, por favor, a gente se importa, né? Que incrível. Eu tenho 17, só tô esperando a minha namorada nascer. Tá feia a coisa, hein? Tá feia a coisa. A coisa tá feia, hein, brother? Talvez ela nem nasça, meu filho. Se você for um merda na vida, com certeza ela não vai nem nascer. O amor é lindo, a cadeia nem tanto. Então, quando vocês amam... Vocês vão presos porque vocês amam? É, eles vão presos, amor. O amor é lindo, a cadeia nem tanto, tipo. É verdade. Imagina se esse cara é um daqueles que dá o briô. Os 18 anos eu era um retardado mental. E é até hoje. Cada um é cada um, meu filho, né? Porque você é que a gente é também. Ele falou que eu falei isso no vídeo. Ah, é? É. Eu não tô nem aí mais, gente. Eu não sei nem o que eu falei no vídeo. Eu também, meu, gente. Eu preciso voltar pra cadeia auxílio reclusão. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, galera. Inclusive, vocês podem ligar no 90 na hora que vocês quiserem. O amor não tem idade. Não mesmo, cara. O amor, ele é só uma coisa. Ele não é uma pessoa pra ter idade, né? Ah, então quer dizer que uma mulher de 30 mais ou menos pode se apaixonar por um cara de 50? Não, não pode. É proibido. Mas uma mulher de 20 pode se apaixonar por um cara de 80 e tomar tudo que ele tem. Isso aí pode. O que você mais vê hoje é mina que se acha adulta na internet rebolando, dando uma de funkeira e indo em baile funk. Isso ninguém fala, né? Porque tem de criança dançando funk no Instagram, velho, abrindo arregaçando a perna e bunda pra lá, pra cá. Deve ter uns 11 anos aqui, velho. Então não fala, ai que linda, dança muito. Ai que linda, dança muito, dança muito. Pra mim é ridículo isso. Com 12 tá grávida e ninguém fala nada, tá ligado? Aí, ó, tão falando sobre o que você falou. Com 13 eu já era muito madura. A moça hoje com 18 anos é retardada. Imagina 4 anos atrás. Hoje ela tem, você tem 20 hoje, né amor? 21 quase. Ai, nossa, a diferença é de 6 anos. Vejo casais com diferença é de 20 anos. O problema não é a diferença de idade. O problema é o homem maior de idade. Ela chama Larissa também. O problema é o homem maior de idade, não é uma menor de 14. Nossa, ela sabe? Não vou nem falar nada. Você sabe da história? Ela não sabe da história, coitada. Ela não sabe nem quando a gente fez alguma coisa. O povo da internet adora dar opinião daquilo que não sabe, entendeu? Essa capa aí tá estranha, moleque. Aqui é do FBI. Então cola aqui, vamos ver. Cola não, galera. Não é FBI, é polícia civil. Vocês são tão burros que vocês ligaram pra polícia errada, cara. Pô, foi muito burro. Eu fico impressionada. Fé nas malucas. Fé nas malucas, amor? Concordo com isso aí. Não consigo não rever esse vídeo. Ha, ela é muito madura pra idade dela. Amor, me fala um pouco sobre a sua maturidade. Porque essas meninas, na internet, elas se acham maduras. Só que elas... Mas a pessoa tem que conviver comigo pra ver que eu sou madura. Como que eu vou falar que eu sou? As pessoas tem que conviver comigo pra ver. Então, se ela não fosse madura, ela não conseguiria manter um relacionamento de... Durante seis anos. E aguentar... Sem engravidar. Fazer por tanta coisa, gente, que eu acho que essas meninas aí de 30 anos não passam ainda. Tipo assim, se ela não fosse madura, eu não manteria um relacionamento de seis anos sem engravidar. Não. Eu estou em cativeiro. O pedóquico me deixou em cativeiro até hoje, entendeu? E eu sou a vítima. Eu não sou a vítima. Então, eu tô sendo obrigada a estar com ele até hoje, entendeu? Tô mantendo em cativeiro, galera. Você vai fazer alguns símbolos aqui de help, porque... Faz símbolo aí, amor. É, tipo assim, socorro, gente. Estou em cativeiro. Socorre. Igual aquela louca lá, lembra? Aquela louca, como que ela chamava? Aquela louca começou a fazer um símbolo de socorro lá no canal. É, marina, alguma coisa. Vou começar a fazer igual a ela, porque eu estou em cativeiro. Ela foi inteligente para... Olha lá, baralho, né? Que eu falei. Era kkk. Ela foi sortuda de inteligente e não teve nada. Pode ser que eu fui sortuda mesmo. Graças a Deus. É, mas assim, eu acho que ela viu que a minha índole era boa, né, amor? É, gente. É, quando o cara tem a índole boa... Eu que fui atrás dele. Não foi nem que veio atrás de mim, não é? É, não. Não, mas você tem síndrome de Estocolmo. Ai, eu quero participar da casa de papel? Aham. Eu quero. Falaram que você tem síndrome de Estocolmo. Ai, eu acho chique. O povo não sabe nem o que é isso, tá ligado? Eu tinha 13 anos, mas já tinha que beijar de adulto. É, a gente percebeu o seu nível de maturidade. É, pelo... Não, realmente, naquele vídeo eu comecei a falar uma bosta. É, aquele vídeo realmente foi uma bosta. Nossa, eu falei nada a coisa, nada a ver. Na verdade, a gente queria views e dinheiro, e vocês deram. Muito obrigado. Graças a Deus, eu falei tudo aquilo, que você não tinha dado o... É, não teria dado a repercussão que deu. É, então, graças a Deus. Nós pulamos um monte de parte da história, né? Foda-se nada, não. O que importa foi que eu fui preso e recebi o auxílio reclusão depois. A gente fez aquele vídeo e o povo julgou a gente através daquele vídeo. Não conhece a nossa história, gente, de verdade, entendeu? É... Todas as meninas hoje sabem como mexer no Photoshop. Mas aí o povo não já usava RG falsos pra entrar na balada? Então. Esse povo é... São tudo hipócritas, essa é a verdade. Ah, esse povo que tá pagando de perfeita aí já deve ter feito um monte de merda. É, esse povo paga de perfeitinha, então... Mas você acha que eles vão gravar vídeo falando das merda que eles fez? Lógico que não. Não, mas nós gravou, porque nós não tem medo, entendeu? Não. No fundo, esse povo tava comentando, sentindo a hipocrisia dentro do coraçãozinho. Certeza. Peso batendo. E fez coisas bem pior, porque a gente ainda tá junto até hoje, né? A gente pensa em casar e ter filho, ter uma família. Esse povo aqui não. Essas meninas que devem ir na balada, devem dar pra no mínimo cinco caras na mesma noite verem aqui comentar ainda. A irmã da minha mãe e minha tia começou a namorar o meu tio quando ela tinha 14 anos. Eu acho que ele era de maior, ele era maior de idade, então até hoje tem filho, meus primos, então... Mas grande parte do povo antigamente era assim. Casava cedo. Casava cedo. Pelo menos a gente quer ter filho, não agora, não quer casar agora. E outra... Imagina se fosse doido, né? Você já tava casado, já tinha filho. E outra, quando eu tinha 14 anos, era muito difícil também uma menina de 14 anos querer ficar comigo que tinha 14 anos. Por que mulher mais nova procura homens mais velhos? Ai, é porque a mulher costuma ser mais madura mesmo, eu acho. Pega o menino de 13, 14 anos, fica jogando free fire. Acho que as mulheres de hoje... Continua, tava bom. Fica jogando free fire. Não tem futuro na vida, né? Tem, gente. Agora um homem mais velho. Eu sempre quis ter uma família ou algo sério. Você acha que o menino de 13, 14 anos vai querer algo assim? Eu acho que não. Sinto muito, garotado. Tem que jogar a verdade na cara de você. Eu, quando tinha 14, também ficava pensando. Por que essas meninas... Eu só fiquei com o Gustavo porque ele tinha o mesmo pensamento que eu. Ele queria ter uma família, certo? Ele não gosta de festa, gosta de... Se não, eu também teria largado dele. Sabe quando é que aquele casal quer pra ser? Entendeu? Começou do jeito errado, mas acabou do jeito certo. É tipo isso. Mentira, acabou do jeito errado. Acabou comigo preso e você levando uma armita pra mim. Tô zoando, galera. Se eu tivesse preso, eu não estaria aqui, né? Tá, eu estaria sim, porque agora você é o toso dos presos. É verdade. Tem família que não aceita, que é muito cri-cri. A gente falou no vídeo que tem família conservadora que não aceita esse tipo de coisa, mas... No começo, minha família, tipo, minha tia, minha mãe e tal... Ficou meio assim, mas agora gosta mais dele do que de mim. Já vou avisando aqui, ó. Mãe, tia, gosta mais dele do que de mim. Então, só que eu vou falar alguma coisa agora que vai machucar o coraçãozinho de muita gente. Tem muita família que é sensata, que deixa o filho sair, usar droga e vira um drogado fudido. Essas famílias são bem sensatas, bem conservadoras. E o filho vira um drogado, porque o pai não deu liberdade pra ele conhecer a vida. Então, o filho fica deprimido em casa e sai procurando fazer merda, porque a família não deixa ele fazer nada do que ele quer. Uma coisa, pra não provar, mas pra falar que eu sou uma pessoa mais madura, eu nunca usei bebida, eu não gosto de bebida, eu nunca usei droga, nunca fumo nada. Eu sou uma pessoa, tipo, limpa e eu nunca quis experimentar e nem quero, entendeu? Só que ele disse que você bebeu corote comigo no vídeo lá. O que que tem? Podem pegar esse vídeo pra contradizer o que você tá falando agora, né? Mas eu não bebo. É, ela não bebe. Foi só pro vídeo, mas eu não bebo, cara, no dia a dia. Eu não gosto de cerveja, de nada. Eu acho isso uma bosta. E tem muita gente que fica criticando aí nos comentários, que já é maior de idade, e fica aí num das drogas, um monte de coisa que é falar da vida dos outros. Se eu fosse os pais dela, eu soubesse disso, eu dava um pau nele. É imoral. Dá bem que você não é meu pai. Ai, o povo quer cuidar da sua vida, amor. Gente, vocês querem pagar uma pensão pra minha namorada? Fala aqui, caramba. Vocês querem a guarda dela, gente? Quer pegar a guarda dela? Paga minhas contas. Paga as contas dela? Paga nossas contas aí, galera. Vai ser um prazer receber o dinheiro de vocês. O povo não pode ver alguém feliz que já quer xingar. É incrível. Tem muita gente falando bem também, né? Que eu tô vendo aqui. Ó, com 13 anos eu tava tentando equilibrar o interruptor entre ligado e desligado. Aí a menina comentou, tenho 22 e ainda faço isso. Pô, você deveria ter evoluído na vida também, né? Vocês namoram ainda? Não. Não. Não, eu vim de amigo. A gente é amigo. Não vamos falar assim, nós não vamos acreditar, eles não sabem o que é ironia também. Ah, eles não sabem de nada. Não sabem nem o que é ironia, cara. É complicado, velho. Comentário bom não é espaço, eles querem a discord. Não é que é a discord, galera. Tem muito comentário bom, mas não é que é a discord. Preciso do meu auxílio reclusão. Fazer um churrasco aqui, calma aí. Eu com 14 não beijava por medo de engravidar. Nossa, você é bem esperta, hein? Bem esperta, vai engravidar pela boca. Ela tinha essa idade, podia viajar sozinha, assim. Gente, eu peguei um Itamaraty, não peguei um avião. É, velho. Esse povo é muito... Acho que eles não têm vida, mano. Não sei que mundo que é esse povo vir. Eu, quando eu peguei o ônibus pela primeira vez, eu fiquei até com medo, porque eu nunca tinha pego. Hoje em dia eu pego sozinho, se eu quiser eu vou até ir em Nova York. De ônibus. Adoro vocês dois juntos, mano. Mereciam o canal dos dois juntos. A gente tem. Se inscreve aí, vou deixar aí na descrição do vídeo. A gente tem agora. Ter vídeo é diferente. Ter vídeo? Mas a gente vai gravar. A gente vai usar o dinheiro do auxílio reclusão pra gravar um churrasco no aniversário dela, que é dia 19. Hoje é nosso aniversário de namoro. Mandem presentes na caixa postal que está aqui. Dia 6 de abril, nosso aniversário de namoro. Por isso que a gente está gravando esse vídeo, que é muito próximo do aniversário dela. Quando a gente começou a namorar, no caso ela mentiu a idade pra mim, só que ela ia fazer aniversário de 15, né? No dia 19. A gente começou a namorar no dia 6. Então, por isso que eu sou esse cara mal amado pelas pessoas na internet hoje. O povo só fala a mesma coisa? É, o povo só fala a mesma coisa. Parece um monte de robô repetindo o que o outro está falando, né? Mas é assim mesmo, a internet. Super normal. Aparentemente vocês não têm diferença. Na época eu acredito. Que também não. O Pedro é outro pá. Tem gente que é consciente. Você viu a maioria... Vou ter que mostrar pra vocês uns vídeos mesmo do que que é. É. O povo não sabe o que que é. Tem que pesquisar. 190. Liga lá, pô. Tô esperando até hoje, véi. Faz já... Até agora recebemos nem um e-mailzinho, nada. É, não recebi nem um e-mail da Polícia Federal até agora. Nada, nada, nada. Tô esperando aqui, cara. Só o povo no direct, no conselho pra gente. As funkeiras que vai no Baile Funk e apresenta a RG Falso comentando aqui do meu relacionamento. Isso. Olha lá, Polícia Federal. Mano, acho que vocês ligaram pra Polícia Errada. É Polícia Civil, fi. Federal não resolve esse tipo de assunto. Liga na Civil, cara. Talvez a Civil resolva pra você. Porque a Federal até agora, nada. Ah, engraçado que o povo tá falando no vídeo que eu pareço que eu sou mais velha que você. Viu? Ó, vou botar uma foto nossa aqui dessa época. De quando a gente começou o relacionamento. Ela tinha cara de mais velha que eu. Você viu? No começo eu tinha cara de mais velha, agora você tem cara de mais velha. É, porque eu deixei a barba e o cabelo. Vocês têm maior cara de casal rico. Mas pelo visto, não. Verdade, nós não somos ricos, não. Todo mundo acha, mas nós não é ricos, né? Ah, sim. Milionários. Até porque a gente já passou pela... Sabe quando o padre vai falar pra mulher assim? Na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença? Nós passamos pela pobreza, pela saúde e pela doença. Só falta pela riqueza agora. Só falta a riqueza agora. Coitado. Mas pelo menos eu tenho cara de rica, tá bom. Se eu já tenho a cara de rica, eu já tá bom. É, tá bom. O dinheiro a gente conquista depois. Pô, tem mais comentário bom do que ruim? WTF? Ele admitiu que o amigo dele... Horas? Foi isso mesmo? Ele fala mó de boa. Não, na verdade, a única menor era a minha namorada. Ela andava com meninas maiores de idade. Inclusive, a gente estava em uma cidade que a gente não conhecia. E elas nos mostraram o caminho do mot... Pra nós. Nós não levamos ela em nenhum lugar. Nós só oferecemos, assim. Tipo, por oferecer. Aí, elas aceitaram e ainda levaram nós até o lugar. Inclusive, essa minha amiga aqui... A ex-amiga que estava comigo... É duas, né? Uma era puta pra caralho. Desculpa falar, mas que nojo de ter amizade com ela na época. E a outra era falsa pra caralho. Entendeu? Então, essas duas amigas já excluí faz tempo da minha vida. Então, não era boa companhia. Só eu salvava mesmo. A única boa companhia que ela encontrou naquele dia foi eu, né, amor? Mais ninguém. Incrível. Bom, esse foi o vídeo, gente. Não se preocupe. Talvez o amor da sua vida nem tenha nascido ainda. Se você não arrumou ninguém, né, amor? Talvez nem vai nascer. Talvez nem vai nascer. Não se preocupe, beleza? Se vocês quiserem mais vídeos da gente contando alguma coisa, talvez a gente conte com mais tranquilidade hoje em dia. Algumas histórias, né, amor? Conselho. Vamos dar conselho pra esse povo? A gente só faz merda. Esse povo só namora com o celular, parece. Eles não namoram com... Eles não vivem a vida real. Parece que vocês namoram o celular, gente. Vocês vão atrás só de celular, de alguma coisa assim. Não sei, cara. Vamos evoluir, galera. Lembrando. A sua opinião não importa. Tchau. É, a sua opinião não importa. Até porque... Você vai falar merda, gente. Vai perder tempo. A sua opinião não importa. Não. Ela importa tanto, 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 que eu acabei de sair da cadeia, viu? Eu acabei de sair da cadeia. Se quiser comentar coisa boa, pode comentar. Olha só. A gente vai ler e vai falar, nossa, que legal. E a gente ia começar a ler o comentário e ver que é boss. A gente nem vai continuar lendo. O que você acha, gente? Olha aqui. Quem não queria ter um pedo desse do lado, hein? O quê? Um pedo. Não, amor. Por que você tá se exibindo aí? Porque eu sou legal. Não sou um... Um cara que faz isso. Eu sou um cara muito maldoso. Não, meninas. Ele é muito chato. Não, não se interessa. Ele é ridículo. Um péssimo namorado. Não vou fazer propaganda. É isso aí, galera. Obrigado. Faz, sim, seis anos que a gente namora. Pra quem fica perguntando aí se a gente tá junto até hoje. A gente tá... A gente tá junto ainda? Ai, não quer, meu filho. A gente vai morrer junto? É, quando a gente tiver... Pode ser acostumado. Quando a gente tiver o cabelo bem branquinho, assim, veinho, falando... É, quando a gente tá dura, nós volto aqui e gravou outro vídeo desse. Verdade. Lendo os mesmos comentários, meu amor. Não, desse vídeo agora que a gente vai postar. É, desse vídeo agora que a gente vai postar. A gente vai estar assim, ó. Aí a gente... Oi, gente. É isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. Calma, bola, gasta. Pra quem não gosta, eu só lamento, cara. Eu só lamento. Vai ter que aceitar. Engole. Engole aí, mano. Deus tenha piedade de você. É, piedade. Você precisa de piedade. Porque pessoas como você... Para de cuidar do nosso relacionamento e vai lá uma namorada ou namorada que você tá precisando. Tá precisando de uma p*** bem grossa. Ou de uma x*** bem suculenta. Não, não posso postar isso. Você não precisa ser desmonetizado. Como você vai pegar o dinheiro depois, menino? É verdade. Auxílio reclusão, galera. Fui. Tamo junto. Chega. Ah, sigam no Instagram. Vai estar aí na descrição e aqui na tela agora. É claro, tem que seguir nós. É nós lá. É nós. Fui.